E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de review de um jogo aí que tá chegando no Brasil em breve pela Paper Games. Paper Games fazendo mais um jogo em caixinha pequena, mas que é um jogão, né? Então, se tu já não tá inscrito no canal, se inscreve aí que é bem importante pra nós e deixa aquele like também nesse vídeo. E o jogo que eu vou falar hoje é esse que é o For Sale, um jogo de leilão, né? De 3 a 6 jogadores, a partir de 10 anos, dura em torno de 30 minutos, pode durar menos se não tiver jogando em 6 jogadores, né? E ele já saiu no Brasil um tempo atrás e agora tá chegando com essa nova arte que eu particularmente adorei, achei muito bacana. Essa minha versão aqui é uma versão importada, tem um imãzinho, tem um insert dentro. Acredito que a versão da Paper Games vai ser um pouco diferente porque com esse insert não dá pra botar os sleeves e a Paper sempre tem esse cuidado, né? Pra que o insert das cartas, das caixas deles, né? Possam ser as cartas eslivadas também, né? É uma preocupação que a gente tem bastante aqui. Então vamos lá, vamos falar desse jogo aqui do For Sale pra ver como é que vocês funcionam e conhecer os componentes dele. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom, muito bem, como eu falei, então vamos lá. O que vem no jogo? Primeiro ele vem com uma quantidade de moedinhas. Cada moedinha vale mil dinheiros do jogo, mil dólares aqui, acredito eu. Aí a quantidade de moedas que tu vai ganhar nesse jogo depende da quantidade de jogadores. Se estiver jogando, por exemplo, em três, se eu não me engano, cada um recebe vinte e oito dessas moedas. Se estiver jogando em seis, são quatorze dessas moedas. Então tu vai simplesmente distribuir essa quantidade de acordo com a quantidade de jogadores, né? Pra jogar em três, quatro, cinco ou seis jogadores. E aí o jogo também vem com esse deck de cartas. Na verdade são dois decks. Tem o deck dos prédios, que é esse deckzinho aqui, e o deck dos cheques. Vamos falar primeiro do deck dos prédios, por quê? O jogo se dá em duas fases. A primeira fase é a fase do leilão, onde a gente vai comprar esses prédios. E como é que funciona esse leilão? É o seguinte. Nós temos prédios aqui, que é o prédio 1, que é essa casinha de papel aqui na rua, até o prédio 30, que é uma, sei lá, uma estação espacial, né? Então é do mais simples até o mais caro. E aí a gente tem várias coisas no meio aqui. A gente pode ter um castelo, que é a carta 29, elas são numeradas de 1 a 30, são 30 cartas. Podemos ter essa simpática cabana aqui também, né? Podemos ter aqui uma casa dentro de um bueiro, por exemplo, que é a casa número 2, né? E assim vai, tem várias coisas, né? A arte é bem legal aqui, ó. Tem um iglu, tem uma casa na árvore, e assim por diante. Então a gente vai embaralhar esse deck e vai abrir a quantidade de cartas igual à quantidade de jogadores. 3 jogadores, 3 cartas, 4 jogadores, 4 cartas, e assim por diante. E aí vem o leilão. O primeiro jogador, que vai ser escolhido ali, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer ou dar um lance ou um passar. Então é leilão. Tu dá um lance, o próximo jogador tem que dar um lance maior ou passar. E o jogo vai indo assim até todos terem passado e sobrou só um que não passou. O que que acontece quando tu passa? Quando tu passa, tu vai pegar, vai ganhar ali a construção mais baixa que está na mesa. Ou seja, a mais barata delas. Então, por exemplo, se eu... Mas tem uma questão bem importante. Se eu tinha já feito um lance de 3 e passei, eu vou ganhar a construção mais baixa e eu vou dividir as minhas moedas à metade, arredondando para baixo, e vou pegar de volta a parte menor. Então, dessas 3 eu fico com 1 e 2 vão para o banco. Ou seja, eu vou ter pagado 2 pelaquela casa. Também pode acontecer de tu passar direto. Olha, eu não fiz a aposta, vou passar, pego a mais baixa de graça. E aí entra uma questão estratégica bem legal, porque depende muito das construções que estão na mesa. Às vezes tu vai ter uma construção 30 junto com uma 20, mas vai ter uma de 1 ali, né? Tu não quer ficar com a de 1, vocês já vão entender porquê mais para frente. E o leilão vai assim. O último jogador, não. Ele gasta todas as moedas deles. Ah, eu venci o leilão, tu vai pegar a mais alta, mas se eu botei 5 moedas, eu vou ter que descartar as 5 moedas para o banco para ficar com essa carta. E aí os jogadores pegam a carta e deixam virada para baixo na sua frente. Então tu vai construindo um deck de cartas com essas cartinhas de prédio aqui. E quando é que acaba essa rodada? Quando todas as cartas tiverem sido compradas. São 30 cartas, né? É um múltiplo de 3, 4, 5, 6. Então no fim dessa fase todo mundo vai ter a mesma quantidade de cartas na mão, porque a gente vai para a segunda fase. O que é a segunda fase? É quando a gente vai vender esses prédios em troca de cheques em valores, né? E aí tem esse outro deck, de novo, com 30 cartas, que são os cheques. E os cheques podem variar de 15 mil a zero. Ou seja, tu tem cheque de zero, mil, dois mil, até 15 mil. E aí a dinâmica é muito parecida. Tu vai embaralhar, tu vai abrir a quantidade de cheques na mesa, em ordem ali, igual a quantidade de jogadores. E aí os jogadores vão olhar para a sua mão de construções e vão escolher uma para baixar. Todo mundo bate lá, virar de cabeça para baixo. Quando tiver todo mundo escolhido, se vira. E aí o que acontece? Quem botou a maior, pega o maior cheque. A segunda maior, o segundo maior. E assim por diante. Quem botou a menor, leva o cheque mais barato. Então, é simples assim. E o jogo vai indo até que acabam todas as cartas. E a gente vai ficar com cheques e as moedas que sobraram no final do jogo. O jogador que tiver mais pontos, somando os cheques, a moeda do vencedor. Se tiver empate, ganha quem tem mais moedinhas. Então é um jogo super simples, só que assim, tô olhando, né? Ah, tá, vou fazer leilão. Mas ele é super estratégico, porque dependendo das cartas que abrem, tanto no leilão como na hora da venda, tu tem que saber quantas moedas vai gastar ou qual construção. E aí tu tem que lembrar mais ou menos quem é que pegou a... Talvez quem pegou a 30 vai querer usar agora para garantir um cheque de 15 mil, por exemplo. Mas aí é que apareceu um cheque de 15 e um de 14. O cara tem a 30 e eu tenho uma 25. Talvez pra mim vai ser mais vantagem, né? Porque eu gastar de 25 para dar um de 14 é melhor do que eu gastar de 30 para dar um de 15. Não sei. Depende muito, né? Então, esse aí é um jogo assim que ele é simples, mas quando vai aparecendo ali as questões do jogo, ele é super estratégico, super divertido. Tem aquela questão, como é leilão, né? Vai ter aquele poker face ali da galera tentando dar um blefezinho, se vai aumentar, se não vai aumentar. Dependendo das cartas, se tem muita carta alta, o pessoal vai forçar mais, vai ter aquele cara que vai sair um pouco antes. Porque assim, as cartas são todas altas, né? Das construções. Então daqui a pouco vale eu pegar uma um pouco menor, gastando bem menos moedas, salvar moedas para as próximas rodadas, né? Porque eu tenho uma quantidade limitada de moedas, eu não posso sair gastando elas louca no início, porque depois eu vou ficando só pegando carta baixa e aí eu vou me prejudicar muito na segunda fase. Então tem essa administração do leilão bem inteligente, saber comprar as cartas e depois a hora de baixar a carta, tu fazer a leitura da mesa, lembrar quem tem mais ou menos o que na segunda fase, é bem importante. Então é um jogo assim que tu explica muito rápido, como vocês viram, eu praticamente expliquei as regras dele aqui e a jogabilidade dele é bem legal. Legal que dá para jogar, ele é de 3 a 6, né? Não tem regra para 2, mas também dá para jogar com uma galera aí com 6. Bom, como eu falei, eu não sei se a versão da Paper Games, daqui a pouco o Sela aparece aí e responde para nós, se vai ser esse formato de carta. Acredito que o insert não vai ser esse, como eu falei ali por causa dos sleeves. A arte, acredito que sim, vai ser essa arte nova aqui. E não sei mais como é que vem a versão final. Então vamos ver, né? Vai que o Sela dá uma olhada nesse vídeo aí e ele explica para nós como é que vai ser a versão da Paper. Certo, galera? Então está aí, videozinho rápido para vocês terem uma ideia de como é que é o For Sale, que vai estar em breve aí no Brasil pela Paper Games. Ah, lembrando que eles vão trazer a expansão, tá? A expansão não tem aqui, então não falei dela, mas também vem a expansão do jogo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho